Nos primórdios do Alasca, Huskies transportavam humanos e suprimentos até os cunfins desse estado americano extremo. Em busca de ouro e aventura. E eles exibem seus superpoderes na corrida do ouro do Yukon. Equipes de 14 cães trabalham juntas para correr mais de 1.600 quilômetros sob condições extremas. Essa corrida leva aproximadamente duas semanas inteiras. Em fevereiro, o Alasca tem apenas 8 horas de luz. Mas a corrida continua durante o dia inteiro. À noite, a temperatura cai 30 graus. Mas os cães de trenó são quentes e mesmo o fraco calor do dia faz com que eles superaqueçam. As patas naturalmente resistentes desses cães permitem que eles forram sobre o gelo e a neve. Em terrenos mais duros, geralmente são utilizadas botas protetoras. Mas os cães não podem usar as botas por muito tempo para não se superaquecer. Eles também têm que ter uma boa pelagem para sobreviver à viagem. Com uma primeira camada para isolar e uma segunda camada para prevenir acúmulo de gelo e neve em situações de muito vento e frio. As melhores equipes terminam a corrida em pouco mais de 11 dias. Todos são vencedores por completar essa corrida épica e todos são supercães de verdade. Legenda por Sônia Ruberti